Fala galerinha do nosso canal, olha aqui você chegou aqui em Boa Vista Venha visitar aqui o Mirante pessoal, olha só que espelhão de água Mais top pessoal, é aqui na cidade de Boa Vista gente, olha Olha aí ó, vou aqui bem pertinho aqui Mostrar pra vocês essa maravilha, olha lá o Mirante lá Olha só que maravilha pessoal Eu venho muito a Boa Vista, mas é a primeira vez que eu passo por aqui ó Olha o barulho de água Olha lindo, lindo, lindo pessoal É muito lindo, maravilhoso Olha aqui, na cidadezinha de Boa Vista Olha aí, só o barulho de água Que maravilha pessoal Olha aí ó Legal demais ó É aqui na cidade de Boa Vista, olha lá Olha o Mirante lá ó Olha aí ó, vamos passar por aqui Vamos passar por aqui e sentir a água Vamos sentir aqui a água aqui Olha só Que maravilha gente Eita Eita Ó Legal né Olha aí ó Pessoal do nosso canal Vamos lá velho E aí Dê a nota dessa maravilha de água Ó Olha aí Olha só Olha aí ó Olha aí ó Que maravilha Olha aí ó Ó Queda bonita de água hein É aqui pessoal Olha só o parque ó Olha a vista Do parque Olha ali ó O pessoal vem passear com a família Né E olha aí ó Olha o Mirante lá ó Legal né Muito bonito As beiras do Rio Branco Olha ali Ali é o Rio Branco Lá é a ponte lá Que a gente passa E aí o pessoal vem pra cá Ó Tudo família Né Aqui eu tô com a minha filhota Mayane Né Mayane Fala pro pessoal Se inscrever no canal do papai Se inscreva no canal do papai gente Olha aí Muito legal Olha aí ó Vamos chegar até lá no Mirante Depois a gente manda um vídeo aí pra vocês Pra não ficar muito longo